Oi gente, eu sou o Edu, e olha, pela primeira vez no canal vai ter um vídeo de leituras do mês Porque eu tô voltando a ler, eu tô voltando a ter aquele ritmo de leitura que eu tinha antes E isso me incentivou a gravar um vídeo de leituras do mês, eu tô bem contente com isso Como eu tinha ficado mais ou menos um mês sem postar vídeo, então o YouTube não tá entregando pra todos os inscritos Os dois últimos vídeos que eu fiz, que são os dois últimos vídeos mais novos Um deles é uma resenha de o verão que mudou minha vida, vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem A resenha tá bem legal, então vai lá conferir E o outro vídeo é uma booktag que eu criei, que é a Look What Made Me Do Book Tag Baseada na música da Taylor Swift, que vou deixar ali em cima também nos cards pra vocês assistirem É uma tag original, então quem quiser fazer, sinta esse tag guiado Aviso dados então, roda a vinheta Eu comecei o mês continuando livros que eu tinha começado e que eu não tinha terminado Então eu tô pegando todos aqueles livros que eu tinha deixado parados assim e tô lendo eles Um deles foi o verão que mudou minha vida, que eu já falei pra vocês que tem resenha ali A protagonista, a Belle, ela passa sempre os verões dela numa casa de praia de amigos da família Nessa casa tem uma mãe e dois irmãos, o qual ela é muito apegada, ela é bastante amiga Então ela passa lá o verão inteiro com aventuras e tal É um romance adolescente bem envolvente, a escrita da Jenny Han é bem tranquila, assim, é uma escrita bem leve Então se vocês quiserem saber mais, já sabem que eu deixei ali em cima nos cards o vídeo e também tá ali embaixo na descrição Outro livro que eu li também, que eu continuei a ler, foi o livro Leak Eu também não tenho ele aqui físico, assim como o outro que eu li pelo Kindle Quem me apresentou o Leak foi a minha amiga Andresa E eu achei que eu não fosse gostar muito, assim, porque é um livro que ele é um pouco hot e tal Mas ele não foca nisso, sabe? E a autora, ela escreve, assim, com cuidado as cenas mais picantes e faz com que elas sejam mais leves, sabe? Então eu gostei muito disso Basicamente, a protagonista se casa bêbada em Vegas com o guitarrista de uma banda, assim, super famosa Então eles ficam naquele negócio, tipo, a gente tem que se separar, vai lá conversar com os meus advogados Só que por algumas circunstâncias eles acabam ficando juntos em uma casa lá e eles acabam se reaproximando, assim Então eles veem que eles realmente querem tentar aquilo e o livro é muito, muito legal Então vai tratar um pouquinho da composição de música, vai mostrar a banda no estúdio, assim Então isso é muito legal, que tem essa parte de boyband, assim A escrita, além de ser super leve, ela é super engraçada, assim, então a leitura é muito, muito rápida Agora eu vou falar de uma leitura, assim, que não foi tão rápida, mas que foi maravilhosa Que na verdade foi uma releitura pro projeto Relendo Harry Potter Que eu tô fazendo junto com a Tiffany do canal Amantes da Leitura Eu vou deixar o link do canal dela ali em cima pra vocês poderem conhecer Esse projeto Relendo Harry Potter tem um vídeo aqui no canal explicando sobre ele Também vai estar ali em cima nos cards A gente tá lendo um livro por mês de Harry Potter, né, relendo, na verdade E o mês de agosto foi o mês do maior de todos, que foi a Ordem da Fênix Eu tinha muito medo de reler Harry Potter, principalmente os últimos livros Porque eu achava que não ia sentir aquela mesma magia da minha infância, sabe Porque eu cresci lendo Harry Potter Eu não consigo nem descrever o quanto foi maravilhoso reler esse livro Ele simplesmente foi fantástico Eu senti, talvez não, a mesma sensação, porque eu tô adulto agora Mas foi uma sensação tão maravilhosa quanto a sensação que eu tive lendo ele criança Quantas coisas eu não lembrava, o quanto foi bom reler pra relembrar muitas coisas da história, sabe Pra muitas coisas fazerem mais significado, assim Eu simplesmente amei, 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 fui maravilhosa a releitura E a quarta leitura do mês foi Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maes Que é a mesma autora de Trono de Vidro Eu tinha lido Trono de Vidro há um tempo atrás E eu fiz um vídeo aqui falando, será que ele era tudo isso mesmo e tal Também vou deixar ali pra vocês, ou ali embaixo, não sei se ainda cabe alguma coisa ali nos cards E eu achei que esse livro ia ser mais ou menos a mesma pegada e tal Mas não, ele me surpreendeu muito Falo com toda sinceridade do coração que esse livro é incrível Eu dei quatro estrelas e meia pra ele Só tiveram alguns pontos, assim, que o livro acabou me irritando um pouquinho Sabe aquelas partes que você fica torcendo muito pro protagonista pra dar tudo certo Daí o protagonista fica sofrendo e você fica vendo aquela angústia, aquele sofrimento Mas o livro não deixa de ser maravilhoso É um livro de fantasia, onde a protagonista comete um crime Onde ela acaba matando um feérico sem saber O feérico é tipo o povo das fadas, assim E ela é forçada, né, levada Lá nesse reino feérico a história começa a se desenvolver mais Então a gente tem um desenvolvimento de personagens, assim, ó Maravilhosos Desenvolvimento dos personagens é incrível aqui Os cenários são maravilhosos de imaginar, assim O livro é muito, muito bom O enredo é incrível E além disso, também tem muito mais Além dessa coisa de só o reino feérico De só a construção desse mundo Então tem toda a questão da política A questão de maldição A questão de tudo que tá acontecendo Que pode envolver também o reino humano ali Assim, ó, o livro é maravilhoso E todo mundo diz que o segundo ainda é melhor Então eu quero ler o segundo ainda esse ano E o pior é que o terceiro ainda tem que comprar Porque eu não tenho Só tenho o primeiro e o segundo, meu Deus E aí, ainda no último dia de agosto Ali no dia 31 Eu comecei a ler Os Guerreiros de Alquimena Do Delson Neto Esse é um livro nacional de fantasia Ele começa quando a protagonista tá pra ser coroada E acontece lá uns Paranauil Uma coisa muito louca Ela acaba não conseguindo ser coroada Ela tem que fugir e tal E ela tem que sobreviver na floresta E ela pode invocar animais Ela tem uma aura própria que ela invoca, sabe? É muito, muito legal As propriedades da magia aqui São bem desenvolvidas pelo Delson E a escrita é muito boa Que é aquela escrita rebuscada Como aquela fantasia mesmo Eu tô gostando bastante Tô na página 112 Em breve vai ter resenha aqui no canal Então essas e também as leituras digitais juntos Foram as minhas leituras do mês Se você já leu algum desses livros Deixa ali embaixo pra eu saber nos comentários Não esqueça também de se inscrever no canal E também de dar um like Ele que vai ajudar bastante o canal Não esqueça de visitar todos os links Que eu deixei ali nos cards Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo Tchau!